A Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumato-Ortopédica, ela tem o objetivo de agregar todos os profissionais envolvidos na reabilitação na área de traumatologia e ortopedia. Com esse objetivo, criamos a certificação que pode dar a possibilidade da certificação de empresas e profissionais envolvidos com a qualidade do seu atendimento. Então a Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumato-Ortopédica busca certificar todos aqueles produtos que estão envolvidos na reabilitação traumato-ortopédica com qualidade. Legenda Adriana Zanotto